Seja bem-vindo ao Notícias do Flamengo. O Flamengo segue em busca de contratar o Meia Gerson, que atualmente está no Olímpique de Marsella. O time francês não conta com o jogador para o restante da temporada e, portanto, o rubro negro aproveita a oportunidade para repatriar o volante. A diretoria do mais querido, inclusive, se aproximou de um acordo com os franceses. Para liberar Gerson ao Flamengo, o Olímpique pediu nada menos do que a pequena quantia de 20 milhões de euros 104 milhões de reais na cotação atual do dólar. O rubro negro quer pagar apenas 16 milhões de euros 84 milhões de reais para ter o jogador na temporada de 2023. Fontes informam que a negociação está cada vez mais próxima. Por favor se inscreva no meu canal.